1% das pessoas no seu mercado estão buscando, 1% estão buscando, ou pela sua marca, e obviamente que aqui você tem que aparecer, lá no Google, estão buscando, ou pelo seu produto, mas não necessariamente pelo teu produto. Por exemplo, bicicleta, tá buscando pelo produto, mas não é a tua bicicleta. Se fosse tua bicicleta, ia buscar pela marca, o teu nome, Conrado Adolfo, beleza, é a marca. Curso de vendas, é o produto. Entenderam isso? Produto ou serviço, né? Tá legal? 1% tá buscando pela marca ou pelo produto, legal? 9% está buscando pelo problema, porque ele não sabe resolver, enxaqueca. Ele não sabe resolver, enxaqueca. Então ele tá buscando pelo problema, pra dali ter algum conteúdo que mostra a solução. Por quê? Por que tem muito mais gente buscando pelo problema do que pelo produto ou pela solução? Porque tem muita gente que não sabe qual é a solução, existem diversas soluções. Então, desses 9%, vai ter gente que vai pra remédio, dá enxaqueca. Vai ter gente que vai pra acupuntura, vai ter gente que vai pra hipnoterapia, vai ter gente que vai pra doença no fígado, sei lá. Tem um monte de soluções. Um monte de gente pesquisa e depois divide. E 90%, 90% não está buscando nada. Está apenas navegando. Bom, 90% não está buscando absolutamente nada. Tá navegando, tá no Instagram. As pessoas passam muito mais tempo no Instagram do que no Google. Elas ficam lá, navegando. Tá buscando nada. Quando ela tem uma necessidade, ela vai no Google. Por que isso aqui é importante? Por causa do seguinte, se você tem alguém buscando o teu nome, você não pode, de jeito nenhum, você não pode não aparecer. Tem alguém buscando o Conrado Adolfo, tem que ter um anúncio meu lá, Conrado Adolfo. Está buscando o teu nome, você tem que estar lá. Mas, Conrado, quando alguém me busca, eu apareço primeiro no Google, no resultado orgânico, resultado natural, que não tem anúncio. Exatamente. Mas, se alguém anunciar no teu nome, ele vai aparecer na tua frente. É só você anunciar, você digitar, por exemplo, alguma ferramenta de CRM. Sei lá, RDA Station. Vai aparecer um monte de CRM na frente. Vai aparecer Monday.com, vai aparecer um monte de coisa. Digite o nome de um hotel. Digamos que você tenha um hotel. Digite o nome do hotel. Hotel Itaipava. Vai aparecer o Booking na frente. Vai aparecer, se bobear, é o Hotels.com na frente com anúncio. E, muitas vezes, eu digitei o nome do hotel e cliquei no anúncio do Booking. Sem nem perceber que era o anúncio do Booking. E fui lá pro Booking.com. Aí eu olhei, aí eu vi que não era a parte do hotel. Falei, putz, eu tô no Booking, não tô no hotel. Entenderam? Então, você tem que ter, na tua marca, você tem que ter anúncio de qualquer jeito. Você não pode não ter um anúncio se alguém digita o teu nome. Se alguém digita o teu produto, você vai ter um anúncio. Alguém digitou lá, bicicleta. Se você tem uma marca de bicicleta, vestido de festa, você tem que ter um anúncio lá também. E, se alguém digita pelo problema, é importante você ter um anúncio lá. Porém, tem muita gente que não tá buscando nada. Agora, as pessoas do 1 e do 9 estão no Google. Elas podem estar no YouTube também, tá? Porque tem muita busca no YouTube. As pessoas do 90% estão... Vamos botar Instagram, mas é Facebook e Instagram. Vamos botar só Instagram aqui. Instagram. Mas elas também podem estar no YouTube. Porque ela tá navegando entre os vídeos lá, ok? Aí você vai pensar o seguinte. Bom, se a pessoa digita meu nome, minha marca ou o problema que eu resolvo, é importante eu estar no Google. Beleza, legal. Isso é muito importante. Agora, tem negócios que a pessoa não digita. Ou porque é um negócio novo, que a pessoa não sabe que existe, ou porque não existe um hábito de digitação. As pessoas não digitam, por exemplo, vamos pensar aqui, sei lá, rinossuro, vai. Toda pessoa digita, talvez digitem, vai. Mas é um negócio que o cara vai na farmácia e compra. O cara não tem que digitar. Ele vai digitar farmácia, não rinossuro, ok? Ou novalgina, sei lá, entendeu? A gente pode digitar pra que serve novalgina. Novalgina resolve enxaqueca? Novalgina é pra dor de cabeça? Aí tudo bem, ele vai digitar. O cara tá com uma dor de cabeça e ouviu falar do novalgina. Mas ele vai digitar farmácia perto de mim. É isso que ele vai digitar. Farmácia delivery perto de mim, por exemplo. Tudo bem? Só que existe muita busca no Google. Só que, vamos falar aqui do Instagram. Onde que eu gosto de estar? Nem todo negócio consegue estar aqui. Onde que eu gosto de estar? Porque eu gosto de estar aqui. Porque, olha só, quando você está lá no 1% e está digitando alguma coisa, quando você digita uma marca ou um produto, aparece um monte de concorrentes. Gráfica São Paulo. Um monte de gráfica lá anunciando. Pilates em Moema. Um monte de Pilates lá anunciando. Não é verdade? Aparecem os concorrentes direto. E, nesse tipo de jogo, você tem que estar lá de qualquer maneira. O ideal é você aparecer na frente. Aí tem um monte de coisa ali pra você fazer, tá? É, não, mas eu falei que eu não ia escrever, tá? Só Instagram e Facebook, mas eu ia escrever só Instagram, tá? Então, você vai aparecer com os concorrentes. Mas, quando eu anuncio pra esses 90%, primeiro, é muito mais gente e não tem concorrência. Porque eu estou indo até a pessoa. Não é a pessoa que está buscando eu e mais um monte de concorrentes e vai comprar preço. Entendendo isso? No Google, você tem um problema. Você pega pessoas mais no fundo do funil, ou seja, mais prontas pra comprar. Isso é uma verdade. Segundo, o clique é mais caro, mas ele vale muito. Só que, aparece em todos os concorrentes. E aqui, a briga é, qual é o anúncio que se conecta mais com aquela pessoa que está digitando? Por exemplo, digamos que eu estivesse no Google e eu tenho uma pousada. Na pousada. Primeira coisa, a minha pousada está posicionada em quê? Ah, é uma pousada de alto ticket. Cara, o meu anúncio ia ser assim. Pousada, alto padrão. Requinte, sofisticação e excelência para você e sua família. Não aceitamos cachorros nem criança. Ia ser isso, cara. Requinte, sofisticação e elegância. Para sua família. Alto padrão. Por quê? Por causa do seguinte. O anúncio, ele tem duas funções. Quantas funções? Duas. A primeira função é atrair o comprador. A segunda função, igualmente importante ou até mais importante, é repelir o curioso. Então, se eu tenho uma pousada que o ticket é alto, eu tenho que falar. Amigo, aqui é caro. E eu tenho que usar todas as palavras no Google, por exemplo, para que a pessoa saiba que é caro. Mas você fala, mas Conrado, assim, eu vou perder muito lead. Vai? Os curiosos. Ele não tem dinheiro para pagar. Para a tua pousada. É, que bom que você vai perder esses caras. Porque eles vão digitar hostel. Eles vão para... Outra coisa. Pousada barata. Quarto para 12. Sei lá. Entendeu? Ele quer isso. E beleza. Não é o meu jogo. O meu jogo é outro. Então, você tem que repelir o curioso. Repelir o curioso. Ok? Isso é muito importante. Porque cada clique custa. E não custa barato, não. Eu iria fazer isso. Atrair o comprador, repelir o curioso. Beleza. Então, isso é Google. Só que tem concorrência e tem pouca gente. Mas, é... Está mais próximo da venda. Eu vendo mais rápido ali. Mas o meu negócio é um negócio que eu transformei em um negócio de oportunidade. Então, eu anuncio para quem não estava me buscando. Ou seja, tem muito mais gente e eu não tenho concorrência. Porque o meu anúncio aparece e o cara olha e fala, deixa eu ver isso aqui. Só que o ciclo de vendas é um pouco mais longo. Por quê? Porque a pessoa não estava me procurando. Ela estava lá, navegando no Instagram. Opa, deixa eu ver isso aqui. Só que aí, o que eu tenho que fazer? Escolher muito bem o público para o qual eu vou anunciar. Como que eu faço isso? Feedback do Comercial 2. Eu sei quem compra. Então, eu vou falar marketing. Anuncie no Instagram para as pessoas que compram. Que são o quê? Empresários. A imersão para mim representa um marco. Uma divisão de mentalidade. Mas, principalmente, de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena. Porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui para essas pessoas. Uma coisa. E, cara, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está aqui nesse vídeo? Sim ou não? Sim! A maior pessoa, a maior moda do marketing digital vindo do Brasil. Minhas unhas receberem ele com o Amaruco! 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 Amaruco!